Hoje o baile tá pesado, então chama eles O boca é o Gustavo, pra começar a festa O juneque tá pesado e nós levando a pautorinha Vai e desce, novinha, novinha, novinha Vai e sobe, novinha, novinha, novinha Vai e desce, novinha, novinha, novinha Dovinha, no baile da box Nós vamos lá, vai e desce, novinha, novinha, novinha Vai e sobe, novinha, novinha Dovinha, no baile da box Vai e desce, novinha, 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 novinha